Aquela novinha que lambe a cabeça, aquela novinha que fuma maconha Aquela novinha que é sem vergonha, aquela novinha Ela que fica de quatro e pede tapinha na bunda Ela desce gostoso na cama beijando a barriga e me chupa Ela pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Ela só pensa em fuder a novinha, é coro do Luizinho, safadinha Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Amiga da minha mulher, é bandida É coro do Luizinho, safadinha Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Ela só pensa em fuder a novinha Amiga da minha mulher, é bandida Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Aquela novinha que lambe a cabeça Aquela novinha que fuma maconha Aquela novinha que é sem vergonha Aquela novinha Ela que fica de quatro e pede tapinha na bunda Ela desce gostoso na cama, beijando a barriga e me chupa Ela pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Ela só pensa em fuder a novinha É como do Luizinho, safadinha Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade de comer a xeréca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade de comer a xeréca dela Amiga da minha mulher, é bandida É como do Luizinho, safadinha Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Ela só pensa em fuder a novinha Amiga da minha mulher, é bandida Pede piroca de quatro, pede piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado